Saí rapaziada, eu voltei naquele pique sarradeiro, se liga a sua família Agora eu tô trazendo pra vocês uma famosa nostalgia que vocês vão se amarrar Da tropa do Leléu, caralho, é a tropa do Leléu, mano Saí, Leléu, rapaziada, aquele pique nostalgia pra vocês Negão da reação diretamente da batalha do tanque, botando o pau fodeu e vambora É o play Hmm, Eventually Euei um time under my favorite, 중 largo do céu Tiago do怎么样, você duasõ Therefore, você入ou um сигgeум Taga tropa do Leléu, pegatota do Leléu Hoje o Luke vai perder pra queimar o anel Ô, troca do Leléu, pegatota do Leléu, pegatota do Leléu A prima de zona pernou-pois-foguetinha e eu levei-la até o céu Pegatota do Leléu, pegatota do Leléu, pegatota do Leléu Pegatota do Leléu, pegatota do Leléu Esse recentê de fábocê no saco do PAPAI, no topo heléu Gente, Three, two, três, four. O que você vai fazer? Mas ele não sabe se não tem dúvida Ele não sabe se não tem dúvida Ele não sabe se é ruim Ele não sabe se não tem dúvida É tropa, é tropa, eu comi a sua mina na velocidade de ciclo da dança do carro. Me sento com o meu primo, porque a mina é fiel. Caralho, foda-se, não foi foda-se, velho. Mentira, eu comi só a mina, você sentiu com o meu primo, Rafael. Samuel. Eu sou Dante, Rafael leva a mina pro motel de Anicalsa Samuel. Ah, tu rapa, touchou, pegou tails, pegou una ruler da leléu, pegou uma luminala. Com esse cabelo de abelha, vem aqui, que aqui tem véu. Tu não ficar bonito nem com cicatricuris Aí não tem mais palavras Jogue seus cabelo A mina mais bonita que tu pegou se chama Magamiel Você é talarico, roubou a maçã do farreão Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Que tempinho bom, caralho Rapaziada, tinha que fazer essas porras de novo Ver esse escambalho de cor no chifrudo Tinha que gravar essa porra de novo Bagulho com a tropa do orelhão partidor Rapaziada, tascando esse bagulho Comenta aqui embaixo o que vocês acham Comenta aqui embaixo o que vocês acham Tem ou não tem que ter a tropa do orelhão parte 2 Eu quero ouvir de vocês Então comenta pra caralho aí embaixo Que não vai ficar no pé pra esses filha da puta Gravar essa porra de novo Curte, comenta, compartilha, explana pra geral E faz esse bagulho aí mesmo Explana pra todo mundo Que eu tô muito tão gostosão Então comenta aqui embaixo o que vocês acham